Por essa ninguém esperava, a Turquia de Erdogan é contra a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN. Como fica o futuro da aliança militar e como isso pode impactar nas decisões de Vladimir Putin? Quer entender todo esse xadrez da geopolítica internacional? Então fica ligado no episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, tobe na área com mais um Atualiza aí no ar, o seu canal diário de conhecimento, informação e claro, muito conteúdo. Mas antes da gente ir para o assunto de hoje, deixa eu perguntar pra você, você já tá inscrito aqui no canal? Se a resposta for não, para de dar mole e bota um zão vermelho aqui embaixo, se inscreva e ajude o canal a chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. E claro, badala o sininho das notificações pra você receber aí todos os vídeos no horário que eu posto. Agora, se você tá me assistindo no Instagram ou no TikTok, vem pro YouTube porque o vídeo na íntegra somente aqui. Então vem pra ficar atualizado, beleza? Então bora pro assunto de hoje, por que que a Turquia tá embarreirando aí a entrada de Suécia e Finlândia? Primeiro deixa eu te mostrar aí a manchete que eu separei pra você hoje. Olha aí ó, Erdogan diz que Turquia não pode apoiar a adesão da Finlândia e da Suécia a NATO. NATO é a sigla OTAN, só que em inglês, tá bom? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Fala isso aí em inglês que você vai ver que dá certo. Bom, você não me pede pra me falar em inglês não, que meu inglês é nível The Books on the Table. Letrinhas pequenas pra você. O presidente turco afirma que não quer repetir erros do passado, como de aceitar a Grécia na OTAN. Pois é, vamos entender aí. Talvez você nem soubesse aí que a Turquia é membro da OTAN. Pois é, mas ela é um dos 30 membros. E pra um país poder entrar na aliança militar, ele precisa ser aceito por unanimidade por esses 30 países. Os outros países não estão embarreirando muito não, mas a Turquia resolveu dar essa embarreirada. E aí você vai me perguntar, pô, mas a Turquia tem essa influência toda? E principalmente, por que a Turquia não quer permitir a entrada de Suécia e Finlândia? Vamos lá, vou te explicar tudo. São basicamente dois motivos, que são até parecidos. Primeiro motivo, a questão dos militares. Como assim militares? Se liga aqui. Em 2016, houve uma tentativa de golpe de Estado lá na Turquia. Ou seja, tentaram remover, tirar o Erdogan do poder à força. E muitos militares aderiram aí a essa tentativa de golpe, que não deu certo, obviamente. Por isso o Erdogan está lá até hoje. Muitos desses militares foram presos. Aqueles que não foram presos, sejam militar ou civis, mas que apoiaram o golpe, alguns deles fugiram e se exilaram. Adivinha aonde? Sim, Suécia e Finlândia. E eles não foram extraditados para o território turco, mesmo com a Turquia pedindo aí essa extradição. Ou seja, esse motivo já está gerando aí uma rusga entre os dois países. Só que o segundo motivo é ainda mais sério. É a questão dos curdos. Você aí, já ouviu falar desse povo, dessa nação, os curdos? Deixa eu te falar rapidinho. Os curdos são a maior nação do mundo que não tem um Estado. Eles vivem ali na região da Turquia, Síria e Iraque. Para quem não sabe, a Turquia é uma grande herdeira de um império que existia na região. O Império Turco Otomano. E herdou ali, desse império que acabou na Primeira Guerra Mundial, esse povo, esse povo curdo. Cuidado para você não confundir os nomes que são parecidos. Curdos são uma coisa, turcos, outra coisa. Então vamos lá. Os curdos vivem na Turquia, em grande parte, mas não tem um país para eles. Eles querem criar um país chamado Kurdistão. E é óbvio que eles não vão conseguir criar, porque nenhum país vai ceder território para eles. A não ser que eles consigam isso à força. Nem a Turquia, nem a Síria, tampouco o Iraque, que é bastante enfraquecido desde lá de 2003, vão ceder territórios para esse tal Kurdistão. Mas mesmo não sendo um país, mesmo não sendo um Estado, os curdos são muito importantes. Por duas razões. Primeiro, a questão do Estado Islâmico. O ISIS, lembra dele? Hoje quase não se fala mais. Um dos grupos terroristas mais violentos dos últimos anos. Os curdos se armaram, alguns, montaram grupos armados para lutar justamente contra o Estado Islâmico. Ajudando países do Ocidente, inclusive Estados Unidos. E, posteriormente a isso, esses grupos armados curdos também passaram a lutar contra os sírios. Contra lá o Bashar al-Assad. E aí você vai falar, beleza, mas o que a Turquia tem a ver com isso? A Turquia considera esses turcos armados como grupos terroristas. E não é para menos, né? Você tem uma nação inteira dentro do seu território, estão armados, organizados, treinados, sabem lutar. E já lutaram contra um grande grupo terrorista e estão lutando contra um Estado estabelecido, a Síria. É óbvio que a Turquia tem preocupações com relação a esses grupos curdos que estão armados. Então o que a Turquia faz? Os líderes turcos consideram os curdos armados terroristas. Eles consideram eles terroristas. Só que os Estados Unidos não consideram. A Suécia também não. E a Finlândia também não. E mais uma vez nós temos o problema de, aí nesse caso, de curdos poderem migrar para a Suécia e Finlândia para fugir aí, talvez, de um problema que eles possam ter aí com os líderes da Turquia. E aí a Turquia acusa esses dois países de permitir que esses curdos operem dos seus territórios. Ou seja, eles não estão no território turco, mas dão ordens lá da Suécia e da Finlândia para que atos de guerrilha, atos que a Turquia considera terrorista, sejam realizados no seu território. E mais uma vez, esses países não prendem e nem extraditam esses considerados terroristas para o território turco. E aí é óbvio que o Erdogan vai embarreirar a entrada. Aí você vai me perguntar, pô Tobias, mas você acha que esses dois motivos são fortes o suficiente? Sinceramente? Sinceramente? Acho que não. Eu acho que a Turquia, no final, vai acabar aceitando a entrada desses dois países. Mas é claro que o Erdogan, esse da foto aí, ele vai dar aquela pressionada básica. Ele vai chegar e vai falar, beleza, eu aceito a entrada de vocês. Contudo, a partir de agora, vocês vão precisar considerar os curdos, os que estão armados pelo menos, grupos terroristas, como um grupo terrorista. E caso eles estejam atuando no país de vocês, que vocês os prendam e extradite pra cá. E aí nós temos um xadrez na geopolítica. Será que a Suécia e a Finlândia vão aceitar essa possível exigência da Turquia pra poder conseguir entrar na OTAN? Eu acredito que sim. Eu acho que vai ser exatamente isso. Porque eles não vão correr o risco de se tornar uma nova Ucrânia. Seriam invadidas aí pela Rússia, porque eu acho que é tudo que a Rússia está esperando. Um pouquinho de tempo pra abrir uma ação militar e impedir a entrada desses dois países. Porque assim como aconteceu com a Geórgia e com a Ucrânia, países que têm problemas fronteiriços, que estão lutando guerras, sejam elas guerras internas ou guerras com outros países, não podem entrar na aliança militar da OTAN. Pra entrar na OTAN, tem que ser um país que naquele momento não tem problemas efetivos com ninguém. Nem internos, nem externos. Então, acho bom eles correrem rápido, arrumar um acordo aí com a Turquia, antes que o Putin tome a dianteira e tome a primeira ação. Beleza? Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E claro, se você gostou, tá gostando dos vídeos, deixa o seu like, porque isso ajuda o canal a ganhar relevância. Então, para de dar mole e coloca aqui os comentários, tá? Põe aqui o seu comentário sobre esse assunto, o que você acha que vai acontecer com a OTAN e com a Rússia em todo esse contexto geopolítico. Olha só, pra se inscrever no canal é super fácil. Só você clicar aqui, tá aparecendo aqui agora a logo do canal. É só clicar e se tornar mais um inscrito. Espero você no próximo vídeo. Beijo do Tobi e até a próxima.